Nós voltamos ao vivo, direto do Ministério da Educação, onde o ministro Mendonça Filho responde a perguntas de jornalistas. Vamos conferir. A formação de professores é um fator decisivo para a melhoria da qualidade da educação brasileira? Eu diria que é fundamental. A boa formação dos professores tem um impacto direto dentro da sala de aula. Na questão do ensino, da qualidade do ensino e, naturalmente, do aprendizado das crianças e jovens nas escolas de educação básica no Brasil. Então, um dos compromissos do MEC é valorizar o papel do professor e, ao mesmo tempo, iniciar essa valorização a partir da formação. A formação inicial com qualidade e com reconhecimento e com o espírito da prática. A prática pedagógica e a residência pedagógica é um caminho que vai, justamente, facilitar a amplitude do conhecimento prático do professor e a melhora da qualidade do ponto de vista de lecionar dentro da sala de aula. Ministro, hoje já existem estágios que não têm regras específicas. Segundo a secretária, essa residência, haverá essas regras. Como é que elas serão? Como é que vai ser esse estágio supervisionado? Na verdade, o Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Básica e Conselho Nacional de Educação, deve definir regras gerais, numa discussão ampla com academia, universidades, instituições de ensino e prefeituras e governos estaduais, para que a gente possa ter o melhor formato possível no que diz respeito à residência pedagógica e essa experiência prática dos professores dentro da sala de aula, melhorando o seu conteúdo do ponto de vista de aprendizagem para se transformar num bom professor dentro da sala de aula. Essa é uma política que se pensa de longo prazo? É uma política de longo prazo. É uma política que nasce agora, mas que ela vai se fortalecer com o tempo e ter uma convicção que outros governos consolidarão esse projeto para que ele possa ter cada vez mais amplitude e condições de atendimento na formação inicial e continuada dos professores do Brasil. Como vai funcionar essa residência pedagógica, ministro? Bom, o padrão de funcionamento da residência pedagógica vai ser fruto ainda de um debate e de uma discussão com relação à duração de tempo durante a formação do professor e toda a metodologia que deve ser incorporada para aqueles que estarão submetidos a partir de 2018. Isso envolve não só o Ministério da Educação e seus braços operacionais, mas também uma cooperação direta com a Undime, com sede, que representa estados e municípios e as universidades e instituições de ensino dedicadas à formação de professores do nosso país. Começa no início do ano que vem ou mais para o final? Não, começamos já no início de 2018. O Edital será lançado no início de 2018. Você acompanhou ao vivo, direto do Ministério da Educação, a entrevista coletiva do ministro Mendonça Filho após o anúncio da Política Nacional de Formação de Professores. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho